Rádio Campo Maior, um mundo de audiência. Estamos em todos os lugares. Eu sou a Edna aqui da Lagoa dos Bois, vocês todos me conhecem, né? Quero dizer que a audiência aqui da Campo Maior é imensa, viu? Aqui na Lagoa dos Bois. Quero parabenizar ela pelos seus 31 anos de existência. Parabéns, estamos aqui da Parada Mil. Parabéns pela Campo Maior. Meu esposo está ligado 24 horas. É Luciano de Timórdia aqui da Parada Mil, o nome dele. Ele planta direto. Luciano, o que é que tu planta aí? O meu nome é Aline Soares. Eu sou do Poço Grande, mas estou falando aqui da Subã. E gostei de parabenizar a Rádio Campo Maior por esses 31 anos de muita animação, de muita informação, que nos passa a cada dia. Então, parabéns Rádio Campo Maior por esses 31 anos. Sou Joaquim Castro, moro na Rua Gelo, no tirão da Ponteira. Quero parabenizar desde já a Rádio Campo Maior por mais aniversário que se aproximam. E todos os profissionais que fazem parte dessa Rádio, que só tem a crescer no nosso município de Xenambuco. Sou o Ritia Silva. Parabéns ao Sistema Nova de Comunicação, mais aniversário. Parabenizo a todos os profissionais que fazem parte do Sistema Nova de Ageração. Aliás, para todos, que vocês têm contribuído bastante para o desenvolvimento do nosso município. Eu escuto o Rádio aqui no meu trabalho. Sou Francisco Holanda, moro na Rua Elisiar Piero, no 261, bairro Monteiro Morais. A M840, bem pertinho de você, 31 anos, será sempre o poder do povo. M840, bem pertinho de você, 31 anos, será sempre o poder do povo.